Música 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 Eu sei que vou te amar Por toda minha vida Eu sei que vou te amar A cada despedida que eu sei Desesperadamente eu sei E cada Pesso Eu Música 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 Eu sei que vou sofrer Mas dessa desmontura De ser Mas quero descer Por toda minha vida Eu sei que vou te amar Música Música Obrigado.